Eu não sei que estavas tu à espera Eu não sei que raio trouxe o teu corpo aqui Na minha casa há um estranho mexendo nas gavetas E eu conheço o dever, concebo o dever de esquecer amanhã Mas não tem mal que sabes tudo que eu estava à espera Nem eu sei, não queria ver escolher a tua vida Mas acho que é do sol da primavera É do sol Deve ser do sol da primavera Eu não quis, não era eu Acho que é do sol da primavera Eu não quis, não era eu Deve ser do sol da primavera Amanhã será um belo de um dia Já nem sei se foi tão mau assim esperarmos toda a vida Fui rindo enquanto estava à espera Na iminência achando sempre que o amor é uma doce evidência Havendo luz De certo tem de haver alguma sombra E na contraluz Tu continuas a ver A ver o que eu estaria à espera Mas eu não vim cá Mas eu não vim cá Traçar só mais um visto Deve ser do sol da primavera Deve ser do sol da primavera Eu não quis, não era eu Acho que é do sol da primavera Eu não quis, não era eu Deve ser do sol da primavera Deve ser do sol da primavera Deve ser do sol da primavera E aí